Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca, faiados pesca, bora pescar E meu bebê tá aqui, já deu grau, ó, ó que coisa linda, tudo lubrificadinho, alimentado e barriga cheia Só esperando um big Spinning Hell Tá ligado, né? Quando o Hell pega assim, já modifica Já botei aqui mais duas partilhas nele, rebaixei, tirei a de Tefon, que é mais fraca, coloquei uma de resina, que é mais resistente Já umetei cerca de 4 a 5 kg aqui nele já De 10 tá a 15, ou mais Dá quase 20 kg agora o negocinho aqui, ó Aí eu falei, chegou na minha mão, modificou logo, tá aí, ó Tá aqui mais reforçado E o outro tá aqui, ó Ó Já tá lubrificado também Ó Aí eu vou fazer No outro vou jogar Ó A manivela do Ó que topos Ó pra aqui, rodão de Ferrari Manivela pra aqui E tá faltando o que? O carretel Não tem carretel Não tem carretel Certo? O que aconteceu? Quem guarda tem Altma 6000 De Inox Inox Ó Inox, inox, inox Beleza? Então tô aqui com um bicho de inox aqui Ó Esse aqui é de inox Aí o que acontece Ele não tinha as partilhas de freio Já mudei as partilhas de freio dele Tá vendo? Agora eu tenho que botar a mola Que não tem mola também Eu vou fazer uma mola aqui Com um arame de aço 90 E vou colocar Simples, simples Só pegar e fazer Uma parte Uma voltura pra fora Aí vem Marca aqui É quantos centímetros tem aqui Aí fica um encaixe pra aqui Outro pra aqui Outro pra cá E finaliza aqui pra fora Beleza? Eu vou fazer aqui a mola Você vai ver como vai ficar Tô até vendo Simples Faz uma molinha assim Ó Tá vendo? Deixa ela um pouco mais aberta Pra quando você encaixar ali Ela ter uma pressão pra segurar As partilhas Beleza? É só pegar e jogar aqui dentro Joga aqui dentro Travou, já foi Mola aí já feita Ó Tá vendo? Fez a mola aqui, ó Pra ela não soltar Ela tem que ficar bem fixa aqui Pra segurar A parte da partilha Lembrando que o de cima Aqui é fixo, tá? O de cima é o que tem Arranhadura na lateral, ó Ele tem que ficar aqui na arranhadura Pra quando Botar pressão Esse aqui apertar os demais Os demais de dentro Fica girando Vai comprimindo Comprimindo Apertando, apertando Até travar o tambor aqui Beleza? Isso pra o tambor Os carretéis que tem freio Aqui em cima Beleza? Tem uns que tem Que é super choque Que tem um rolamento aqui dentro De pressão Agora vamos botar aqui no bicho ali Vou botar a alça Como é que fica A manivela aqui do 8000 É bem longa Uma apunhatura de spinning Ó A apunhatura do 8000 de spinning Ó a distância que ele ficou Tá vendo? Por quê? Esse aqui 6000 De cá pra 8000 Tá vendo? O carretel dele é grandão em cima Aí ficou com a apunhatura Reforçada Já era reforçado Ficou melhor ainda Viu? Aí eu troquei aqui Botei essa apunhatura Tá vendo? Ela é de alumínio e inox Essa Essa manivela aqui Alumínio e inox Viu? E aqui É de inox Né? O tambor Vamos colocar o tambor no lugar aqui Peraí que eu já volto Deixa eu colocar o tambor no lugar Voltei aqui E aí galera Aí como ficou aí Ó O monstro É como ficou Né? Coloquei a O carretel Do Altma 6000 De inox De inox A manivela É do O toro Né? O toro Desculpa A manivela Do octopos Certo? Octopos A manivela É Tambor Né? O carretel De inox Do Do Altma 6000 Beleza? É reforçado Aumentei as pastilhas de freio Tá dando aqui em torno de uns 15kg Esse Daqui tá dando quase 20kg Fechei aqui Tentei tirar a linha aqui Cara Coisa doida, hein? Muito bom Pequeno Né? Spinning Hell Esse aqui É um molinete de pesca de praia Simples Né? É um molinete É... Pra pesca de praia E pesca de rios Ele não é um molinete long cash Né? Mas também não é molinete pra cor rico Esse modelo Porém agora ele é Cada modificação A pegada da 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 arte dele Da manivela E o tambor Que é curvado para cima Em espiral Agora é um molinete pra longos arremessos Né? E profundo Pra pegar bastante linha Beleza? Aqui eu vou tirar toda essa linha que tá aqui Vou colocar um nalho nele Zero quarenta Zero quarenta e cinco Que já tá bom o suficiente Viu? É... Flexível Beleza? Que eu quero trabalhar com o nalho flexível Pra poder Ter um pouco mais de elasticidade E a gente trabalhar mais suave Viu? Aqui eu posso botar Tanto bem justo Como um pouco afogado Inox e alumínio Pode apertar o nalho Quando for colocar A vida do nalho E também para arremesso Fica bem melhor Mas se for o carretel de plástico Nunca apertar Demais Porque a linha Ela tem elasticidade Com o tempo Ela vai maximizar a massa E vai apertar o tambor Chega a um ponto De muitos tambores Estão partindo E se rompendo Estourando E ninguém tá sabendo porquê Ou quando o peixe pega Puxa com muita força Estoura Ou se não Estoura dentro de casa mesmo Na sua bolsa Na sua estralha Beleza? Fica a dica aí Aqui tá o molinete Né? Sem nome Ai ai Esse aqui é o molinete Sem nome Eu vou botar o nome dele De sem nome Porque Modifiquei já E todo E ele se tornou Um altima Né? Blindado É loucura Mãe irmão É loucura É loucura E tome Modificação Ó Esse carretel Ele tá pegando Aqui embaixo Certo? Ele tá pegando Embaixo do tambor Que ele é muito largo O que eu vou fazer? Vou tirar essa camada Todinha de baixo Aqui ó Ah, é Por que não Raspa aqui embaixo Na linha? Não meu filho Aqui é inox Tem negócio de estourinha não Aqui não tem Não tem um lâmina Pra comer isso aqui Só se eu tivesse uma lixa Bem forte Aí eu vou Preferir comer aqui Devia raspar tudo Pra ficar uniforme Eu vou cortar bem Na pontinha aqui Na hora eu só Encosto devagarzinho Ali na lixa Vai comendo Pra poder ficar Bem alinhado aqui Essa primeira Essa de baixo aqui Dessa arranhadura Aqui inteira Daqui pra baixo Vai sair Entendeu? Saindo aqui Já tá Já tá na mesa lá Já tá pronto Entendeu? Já tá pronto Já o bicho Aí ó Só falta Só falta cortar Um Dois Três Só falta cortar três Agora Vamos nessa Aí ó Modificado já Já modifiquei O freio tá ali No lugar Certinho Ó Por dentro Bora montar aqui O bicho Agora Ele tava pegando Na arte Ele tava pegando Quando você girava Ele pegava Bora ver Como é que ficou Agora O bicho O bicho ficou Com freio ousado Véi Nem apertei Já tá Ó Já travou Eita Tem muito freio Pra apertar Tem muito Pra apertar Aqui Ópa aí Até pra girar Um pouquinho Só Ó Tá top Pronto Finalizado Deixa eu testar Aqui Ver se tá pegando Ainda Finalizado Galera O KZ5000 Tá hein KZ5000A Versão A Inspiring the Hell Né Um molinete Pra gig Pra pesca Com o isca artificial Né Pra lançamento Bem vertical Esse aqui É um molinete Simples de praia Como eu falei A vocês antes Só que eu modifiquei Ó Esse aqui é o KZ Tá vendo Ó Spinning the Hell Já tá reforçado Oxi Calma minha mão Tá ligado Tem que reforçar Eu reforcei aqui Esse aqui tá pronto Esse aqui também tá pronto Viu Cortei Esse aqui vinha até aqui assim Ó Tá vendo Cortei a saia dele aqui Pra ele não pegar aqui na lateral Que ele é muito longo Viu Era um molinete É aquele ótimo É muito rico E pesca de rio e praia Esse aqui Eu vou deixar ele só Pescar de praia Beleza Ele vai ficar com nalho E os demais meus Esses outros dois aqui Ó Essa é a 6000 Tá ali com Com a A WX8 Né 028 Tá ali nele 300 metros Acho que 350 metros Nele Aqui O daqui GH8000 Tá com 300 metros De Multifilamento É 6X 300 metros É 300 metros Tá aqui Então É SS6000 Molinete de Corrico e Jig Certo Mas ele foi fabricado Para Jig A relação dele É fabricado Para isso mesmo É 4.9.1 É o valor ideal Mesmo Para Jig Esse aqui É 5.3 Alguma coisa Esse aqui é Muito rápido Esse aqui é o GH8000 É Spinning Hell All Esse aqui Pesca de praia Longos arremessos E vertical Beleza Aí veio aqui Esse molinete aqui Que eu vou fazer Pesca de praia Com ele Certo Vai ficar só Para pesca de praia Esse molinete aqui Vou botar aqui O 0.45 Aqui Eu acho que vai pegar Cerca de 350 metros Nele Ou mais Porque esse tambor Aqui é Do Altman Provavelmente vai pegar 350 a 400 metros Aqui De nalho Não Vai pegar 350 metros De nalho 0.45 Exatamente isso Aqui Spinning Hell Pra gig Certo Pra gigar E pra pesca de praia E costão É um molinete forte Certo Então Molinete forte Não tem que ter um freio Meia boca Eu reforcei o freio Colocando mais partilhas E reforçando ele mais Aí ele ficou muito mais resistente Beleza Os dois aí Já chegou Já tá pronto Agora eu vou passar Pra material de cliente Beleza Tá aí Aí é a minha brincadeira Que eu faço sempre aí galera De De ficar aí Restaurando E remontando O molinete Né Graças a Deus É um dom Né E eu tenho que saber Aproveitar E dar valor Tá aí Tchau 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 Obrigado.